Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz Hoje vou estar aqui iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo supimpa de bom Espero que vocês gostem do conteúdo Vocês que é novo, que estão chegando agora e que ainda não se inscreveu Corre lá gente, se inscreve, ativa o sininho Pra quando chegar vídeo novo no canal, o sininho avisar, tá? Deixa aquele belíssimo comentário, compartilha bastante, tá gente? Vai estar me ajudando E hoje eu tô aqui, né? Peguei essa carne, tá aqui ó Essa carne fresca, tá vendo? Vou estar cozinhando ela, vou estar cortando ela Depois eu vou lá na casa, mostrar pra vocês como é que tá indo lá o andamento, tá? Vou estar mostrando tudo pra vocês Não, mas a Luna, senta a roupa Yasmin Senta a roupa Yasmin, sigo certa Abaixa o bichinho Yasmin Dá bom dia Dá bom dia, Mi Yasmin Tá bom Aruna Ei amor Tá bonzinha, mãe? É só o magalho de pai Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu tô aqui, vou cortar essa carne aqui, gente Ó, tá vendo? Corta essa vazinha, tem essa vazinha de lá de fora Deixa ela aqui em cima Vou limpar o fogão primeiro, que ainda não limpeu o fogão Dá uma limpadinha aqui no fogão rapidinho, sabe? Só por cima mesmo Não vou limpar bem em casa, não Só por cima, a gente tá botando a carne no fogo E depois eu vou limpar ele direto Fecha a geladeira Agora aprendeu, gente Abri a geladeira Vocês acreditam? Agora aprendeu Ficar abri na geladeira Deu uma limpadinha ali básica no fogão, sabe? Só limpadinha por cima dela Pra não ficar sujo Eu não sei nem que hora é isso Ela tá onde, Yasmin, a Luna? A Luna é uma vez, tá vendo? E Yasmin? Oi, Yasmin A Luna tá onde? Cortar aqui a carne, gente Só dando pra vocês verem daí, né? Vou cortar ela pra tá fazendo o tempero, né? A bicha tá bonita, viu? Ó, tá vendo? A carne não é bonita, não Não vou cortar muita carne, né? Vou cortar muito um pedaço Na verdade eu vou cortar o que deve fazer Pra deixar pra amanhã Eu vou cortar um tanto Que deixa pra amanhã e pra hoje Sabe? Não, quanto tarde dá pra comer dois dias Deixa o tamanho assim, ó Oi Essa carne não vou botar muito óleo Porque essa carne, gente Óleo da... Oi Já vai Tô vendo banana O homem tava atrás de banana Mas a banana aqui tinha Já vendi já Graças a Deus Só tinha sete pés Porque a mulher já tinha Um papo na minha mão desde ontem Senta, Aruna Você não cair Aqui não tem uma tábua De cortar carne Cuidado, as minhas Ela vai cair, viu? Eu não sei se eu faço comida Ou se eu grito aí Mas que é por isso que eu já tô rouca É o que, Aruna? Ela entra no carro e não sabe sair Ela entra no carro e não sabe descer Corta logo aqui esse limão Pra eu estar jogando na carne Aqui dentro, ó Não, pode ficar lá Pode ficar lá onde você tá Tô sem vinagre O que? Deixa aí, Aruna Uuuh Não me achei nada, Aruna Pronto, já tá bom de carne De cá eu vou botar na geladeira Quer pão, Yasmin? Tá com manteiga, quer? Tá com manteiga aí, ó Fala Quer ou não? Fala lá, Aruna Ah, quero, né? Fala lá, Aruna Fala lá, Aruna Fala lá Sobe lá pra cima, sobe Não, deixa aí Sobe lá pra cima Vai Vai comer pão, Yasmin Vai lá Dá um pedacinho lá aí, Yasmin Cortei esse tanto aqui de carne Tá vindo, gente Tá vindo, gente Tá aqui, botei limão Agora eu vou fazer o tempero Pra mim tá botando ela no fogo Ficou esse tanto aqui Eu vou botar no congelador Começou a corrosão de Aruna A senhora é o tempero Não, não é, Yasmin Mãe 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 também vou colocar uma folhinha de coelho o preço está aí tomate que querem é baratinho, dois reais já botei a carne aqui ó gente ignora os gritos de Aruna viu sabe não, beijo, oi você é doido, você é de mamãe joga beijo aí joga mais beijo pessoal, joga beijo aí beijo mãe, joga beijo ei, joga beijo é, me está desistindo pronto, já botei a carne no fogo agora vou dar uma pedra aqui nessa pia bota a geladeira também tem que comprar a bucha de pele, porque a minha bucha já está feia fecha a geladeira, vim para a geladeira e fecha fecha a geladeira aí vai ser maldente, vai Luna, vai vai ser maldente, vai me assistir, senão eu vou te ligar pela visão pede para assistir desenho e não assiste, fica aqui na pia vai a Luna está uma benção vê se na menina que está uma benção agora no dia 8 de junho ela faz dois anos o tempo passa rápido, esse dia estava pequenininha e agora já vai fazer dois anos e aí Olha só, gente, como tá ficando já aqui, ó, a desempenha da minha cozinha, tá vendo? O rapaz tá aqui trabalhando. Ó, tá vendo? Começando a ficar diferente já, ó. Cuidado, garoto. Ó, tá vendo? Começou a suspender. Hoje ele começa a suspender essa parede daqui. Terminar de cá, tá vendo? E esse aqui, tá vendo? Tinha os matos aqui, ele arrancou tudo, ó. As madeiras que ele voltou pra subir pra cima. Aquela parte lá, tá vendo? Já tá concluída. Essa parte que já terminou. Ó, pronto. Se vendeu aqui, ó. Tá vendo? Já se vê a diferença, né, gente? Já se vê a diferença. Ó. Vou indicar pra vocês verem como é que tá, tá vendo? Minha mesa é maravilhosa, né, gente? E meu quintal tá aqui, ó. Cheio de mato. Tem que limpar. Misericórdia. Tem muito mato esse quintal. Aí, eu tô tomando. Eu tô... Mente não. Tô... Tá vendo? Aqui, ó. Depois, quando finalizar tudo, eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Essa parte aqui, ó. Vou suspender essa. A parte de lá. E essa aqui, ó. Tá vendo? Os blocos que estavam ali, usou tudo. Agora ele vai começar a usar os blocos de ter no quarto. A cozinha já tá toda pronta. Tá vendo? Agora só falta mesmo aqui. A peça chegar pra tá cobrindo. Depois o rapaz vai tá rebocando. Essa semana ainda. Tá vendo, gente? Aqui como é que tá limpindo. Toda pronta já. Já no ponto de cobrir. No ponto de cobrir. Será aí, Aruna. No ponto de cobrir, já, ó. Graças a Deus, ó. Tá vendo? E a peça com cruza. Agora esperar só a peça chegar pra tá cobrindo a minha cozinha. É outro dia. Olha como o tempo amanheceu hoje, ó. Chuvem. Naquela chuvinha de leve maravilhosa, né? É isso. Deus é bom demais, né? E Aruna tá aqui, ó. Dá bom dia. Dá bom dia. Olha pra cá. Olha pra cá, Aruna. Olha pra cá. Gente, eu voltei aqui, né? Só pra finalizar esse vídeo com vocês mesmo, né? Vocês iam lá o processo, né? Já terminei a desempenho. Rapaz, eu não, né? Eu não entendo nada. É o modo de falar. O rapaz, ela já terminou de fazer a desempenho. Tá tudo ok, né? As ripas já estão lá em casa. A ripa é aquelas peças, essas com a talbinha mais fininha, né? Falta chegar as peças. Aí, eu vou esperar as peças chegar. Que é quatro peças, se não me engano. Eu acho que é quatro. Aí, quando a peça chegar, eu vou tá cobrindo. Cobrir ela em nome de Jesus. Minha cozinha vai tá coberta em nome de Jesus. Pra honra e a glória do Senhor. Aí, o rapaz vai vir rebocar ela. Não sei se essa semana, acho que toda semana já começa a rebocar, tá, gente? Vou gravar tudo pra vocês, né? Gravar tudo. Não vou deixar passar nada. Vou tá gravando. Vou tá mostrando pra vocês. E é desse jeito aí que eu tô mostrando nesse vídeo aí como é que tá, como é que foi, como é que ficou, né? A desempenho é depois de feita, tá? Deixa eu gostar de jogar nesse vídeo que tá me ajudando. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.